Mais uma etapa da vacinação de crianças contra a covid-19 foi cumprida nesta terça-feira Desta vez, as crianças da comunidade quilombola Barranco São Benedito, no bairro Praça 14 de Janeiro, receberam o imunizante O pequeno José Oswaldo Mendes, de 7 anos, foi o primeiro da fila a se vacinar Ele foi acompanhado da tia e do primo e já estava cedo no local Eu venho tomar minha primeira dose da vacina de covid-19 Para a tia dele, Maria do Socorro, é importante vacinar as crianças nesse período em que a nova variante ameaça a saúde da população A covid-omicron é contagiosa e se a pessoa não se vacinar, ela vem a óbito Então é bastante importante todas as crianças virem se vacinar hoje Não só hoje, né? Todos os dias que for colocado à disposição Por determinação do Ministério da Saúde, o intervalo entre a primeira e a segunda dose pediátrica da Pfizer é de oito semanas A June Fonseca da Silva, mês que vem, completa 11 anos e afirmou que a vacinação é seu presente de adversário Eu acho que é muito importante porque eu perdi tantas pessoas que eu amava e não pude fazer nada Para mim a vacina é muito importante Eu sempre... o meu aniversário é mês que vem e o meu presente era a vacina A mãe da June, professora Rafaela Fonseca, também se emocionou ao ver a filha tomar o imunizante A June estava muito agoniada para tomar a vacina Porque a gente sabe da importância E eles deveriam ter sido a priori também na época Porque as crianças estão todo o tempo em contato com os professores E apesar de dizerem que as crianças não morrem de covid, elas morrem E que não foi muito divulgado, mas que morrem, né? Então a vacina é importante Então eu faço um apelo às mães, aos responsáveis que tragam suas crianças para vacinar Serão vacinados também nesta semana o grupo prioritário 3 Que reúne as crianças em instituições de longa permanência e de modo escalonado E o grupo da população em geral, que já iniciou o atendimento com as crianças de 11 anos Para o líder da comunidade quilombola Barranco do São Benedito, Cássio Fonseca O sentimento é de felicidade e gratidão ao ver as crianças quilombolas serem protegidas E a gente sabe da importância do que nós estamos passando hoje De conseguirmos vacinar essas crianças quilombolas aqui em nosso quilombo na Passa 14 Quilombo Urbano, quilombo do Barranco São Benedito Tem importância, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante para todos nós, para as famílias Porque na verdade as crianças estão se preservando O futuro delas e o futuro das próximas gerações que virão Os pais e responsáveis podem levar as demais crianças em quatro pontos exclusivos de vacinação Que ficam no Parque Cidade da Criança, na Zona Sul Clube do Trabalhador Sesi, na Zona Leste E Centro de Convivência Madalena Arcedal, que funciona das 9 da manhã às 4 da tarde O Shopping Via Norte também oferta a vacina pediátrica das 10 da manhã às 4 da tarde O Shopping Via Norte